Beleza, a câmera tá aqui. Tá, beleza. Fala, galera. Tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como que a Netflix faz toda aquela parte de streaming de vídeos. Não só a Netflix, mas qualquer plataforma de streaming. Então, Disney Plus, Star Plus, HBO Max, Prime e por aí vai. Até mesmo YouTube. Então, como que essas plataformas de streaming de vídeo fazem pra trocar a qualidade do vídeo quando, de acordo com a conexão da sua internet. Então, se a sua internet tá mais rápida, a qualidade é melhor. Se a sua internet tá mais devagar, a qualidade é pior. Isso tudo em real time. Então, como que eles fazem pra fazer esse tipo de funcionalidade? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada, a gente tem três níveis de membership, né? Tem o gold, o silver e o bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso... Como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma inclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica pra vocês. Como de costume, vamos abrir aqui o navegador da minha máquina. Deixa eu ver onde vai estar o navegador. Tá. Deixa eu jogar ele aqui pra tela do VS. Beleza. Vamos abrir aqui a nossa famosa SkylDraw. E a gente vai começar a fazer alguns desenhos, né? Então, o que a gente pode pesquisar, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, Streaming Video Architecture. Tinha um site bem legal, que esse site falava justamente sobre esse tipo de situação. Mas eu não lembro qual que era o site. Deixa eu ver. Então, awesome, awesome, build, carletters, company tools, developer, electronic, free certifications, good stars ranking, learning, political based learning, public API, principles.dev, system design primer, tem stack. É, eu não vou achar, mas eu lembro que tinha alguma plataforma, então, streaming. Ahnão, arquitetura streaming diet, ahn, streaming system. O que que é esse streaming system aqui? Muito provavelmente não é aquele que eu queria mostrar pra vocês algumas coisinhas, um desenho, pra não ter que ficar desenhando, mostrar pra vocês um desenho da... Streaming, streaming de vídeos como live, o que que é isso aqui? Ahn, não. Última tentativa. É, agora é a última, na verdade, tem mais um streaming aqui. Então, diet, o que que é esse diet aqui? Builder for experience, seu produto. Bom, ahn, enfim, vamos colocar aqui, então, stream individual, design, escalable, arquitetura for, então, vamos ver se é video encoder, video servers, é, basicamente, esse daqui, ó, exatamente. Então, video encoder, video input, video server. Ahn, encoding, credits. É que tem, realmente, eu queria achar, tem um site, que é um site que ele só fala sobre esse tipo de, de arquitetura. Mas, enfim, então, vamos lá. Como que funciona? A primeira coisa é a gente ter aqui o vídeo, né? Então, vamos fechar aqui o Grammarly, como de costume. Ahn, video, sempre eu deixo ele gigantesco, eu ainda não aprendi o tamanho disso aqui. Ahn, vamos dar um zoom aqui. Deixa eu ver no VS, tá legal. Tá, um video. A gente pode deixar um pouco menor ainda. Se deixar menor, a gente consegue dar mais zoom. Legal, então a gente tem um video. Então, qual que é o processo, né? O primeiro processo que a gente chama, né? Como a gente viu ali nos designs, a gente chama de encoding. Então, o que que é esse tal de encoding? Então, entenda, mas pensa aqui que você gravou um video lá com o seu celular. E aí, você colocou no seu computador video, você quer subir isso lá no YouTube. E aí, por acaso, você chamou, você quer subir lá no YouTube. Então, vamos colocar aqui, ó, YouTube. E aí, por acaso, vamos supor aqui que você chamou esse vídeo de vlog 1.mp4. Então, tem lá o... Ué, por que que não conectou aqui a linha? É, não sei por que que as linhas estão conectando aqui, mas enfim. E aí, você subiu lá o vlog 1.mp4. E aí, pode ser que você gravou ele em vários formatos, né? Você gravou ele em HD. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o HD, que a gente chama lá do tal de 720p. A gente tem o Full HD, que a gente chama de 1080p. A gente tem o 4K, que seria 4K. 8K, vamos colocar aqui 8K. Então, eu não lembro qual que seria a qualidade do 4K e 8K. É, seria bastante, né? Então, tem que pegar... Nossa, como que faz a conta mesmo? 4, 4 mil pixels. É, 4K, né? Então, calma aí. Nossa, deu branco agora, velho. Ah, vídeo, HD, Full HD. 4K, então 720p. 1080p. 4D, vamos ver aqui. É, 4K mesmo, tá certo. 2K, 4K, é isso aí. Então, beleza. E aí, o que o YouTube, né? Ou a Netflix, ou qualquer plataforma de streaming de vídeo vai fazer? Eles vão pegar esse vídeo aqui. E aí, vamos supor que esse vídeo, a gente tá falando que ele vai ter um vlog ali. Vamos colocar um vlog de 20 minutos. E aí, vamos supor que ele tenha, sei lá, 10 gigas. Seja um 4K, seja um Full HD, tem 10 gigas, pronto. O que que as plataformas vão fazer? O primeiro passo, então, é o que a gente viu lá, que é o tal do encoding. Então, o YouTube, Netflix, qualquer plataforma de vídeo, eles vão fazer o encoding do vídeo. O que que é encoding do vídeo? Eles vão pegar esse vídeo, opa, volta. Eles, ai, não tô conseguindo copiar. Eles vão pegar esse vídeo aqui e eles vão quebrar ele em vários pedaços, né? Então, por exemplo, isso aqui vai ser lá o vlog 1, sei lá, ponto slow.low mp4. Aí, eles vão pegar, vai fazer o 1, vamos colocar aqui, sei lá, medium mp4. Aí, eles vão pegar aqui o mesmo clipe, vão fazer o HD, o Full HD e o 4K e o 8K. Então, sei lá, 4K, não sei se é ultra que chama. Full HD e o outro é mega ultra. Mega ultra. Então, beleza. E aí, o que que é esse pedacinho de vídeo aqui? Esse pedacinho de vídeo, ele, vamos supor que ele vai ser 10 segundos e ele vai ter lá 100kbytes. De novo, é só uma suposição, só uma ideia, só um exemplo. Vamos jogar aqui pra vermelho também. Isso aqui, deixa em laranjinha. Então, e aí, o que que ele faz? Ele vai fazer isso aqui pra todas as outras partes do seu vídeo, até ele acabar o vídeo. Então, ele vai ter o vlog 2, 2, 2, 2, 2. Aí, esse 2, então, ele vai ser do 10 ao 20. E aqui é do 0 ao 10. Então, qual que é o ponto principal? Ela vai pegar o seu vídeo, ela vai quebrar ele em vários chunks, né? Então, isso aqui a gente vai chamar de chunks. Ai, calma. Chunks. Então, vai vir um chunk pra cá, vai vir um chunk pra cá. E dentro desses chunks, eles vão ter vários formatos, várias codificações, tá? Por isso que a gente chama ali de tal do encoding. E aí, vai ter o vídeo com em baixa qualidade, em baixa resolução, em média qualidade, em média resolução, em HD, Full HD, Ultra. Então, ela vai fazer isso pro seu vídeo inteiro, né? De forma completa. Então, ela vai pegar um vídeo e vai quebrar em vários pedacinhos, em vários chunks. E pra cada chunk que ela quebrar, ela vai gerar várias qualidades, várias resoluções e vários formatos desse vídeo. Dessa forma que aí eles conseguem distribuir sobre demanda. Então, por exemplo, antigamente era muito comum quando a gente tava assistindo um vídeo. Então, a gente tinha lá um vídeo que a gente tava assistindo. Deixa eu voltar pra preto. Aí, esse vídeo, ele tinha lá embaixo uma barrinha de progresso. Aí, vamos supor que a barrinha seja preta. Tem um cinza aqui? Calma que eu tô pintando a borda. Não é a borda. É esse aqui que é o background. Então, o background, eu quero preto, cinza. Beleza? E aí, o stroke, a gente vai deixar sem. É isso. Então, tinha lá a barrinha. E nessa barrinha, vamos deixar ela bem pequenininha agora. Vamos jogar aqui um vermelho. Ou, joguei no lugar errado. Vermelho é aqui. Então, tira. Tem uma barrinha. E essa barrinha é o quanto ele já fez o download do vídeo. Então, era muito comum, né? Porque a gente tinha internet discada ou internet com conexões mais fracas, com uma taxa de download menor. A gente falava, pô, dá pausa aí. Ou a gente tentava assistir o vídeo sob demanda, ele começava a travar. Tá assistindo, trava. Carrega, carrega, baixa um pouquinho. Tá assistindo, trava, carrega. O que a gente fazia? Pô, dá pausa. Deixa o vídeo carregar. Deixa o vídeo fazer o download. Depois, você tenta. E aí, quando a gente dava a pause, o vídeo continuava fazendo o download. Então, ele vinha, 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 vinha. Aí, a gente falou assim, opa, então agora vamos assistir. Então, agora a gente dava a play. Aí, esse play, a gente tinha uma outra barrinha. Vamos jogar aqui agora, se eu não consigo ter um vermelho forte. Ó, ela tem, ó. Então, ela não tinha essa barrinha. E aí, quando a gente tava a play, a barrinha vinha. Então, ela vinha andando. Aí, se ela chegasse aqui no nível, aí é onde ele travava. Aí, pô, dá pausa. Espera fazer mais download. A gente dava pausa e ele vinha e a gente continuava assistindo, né? Então, antigamente era dessa forma que a gente fazia. Hoje, isso não funciona mais, né? Então, hoje, sempre quando vocês pegarem um vídeo do YouTube e ele tiver uma conexão ruim, vocês podem deixar ele pausado lá, tipo, o dia inteiro. Ele não vai baixar mais. Por quê? Porque hoje a tecnologia que a gente utiliza pra streamar vídeo, pra distribuir vídeo sobre demanda, né? Que é isso que a gente chama de streaming. Então, o que é o streaming? O streaming, a gente vai distribuindo algo sobre demanda. Então, a gente vai lendo o vídeo. Ou seja, quando a gente conecta no player, a gente dá player. O player começa a bater lá no servidor da Netflix, do YouTube, toda a plataforma de streaming. E aí, você começa a ler e puxar dados sobre demanda. E aí, ele vai te mostrando esses dados, né? Isso que a gente chama de streaming. Antigamente, o vídeo, ele era feito o download. Ele baixava o vídeo, era download completo. Então, por isso que essa técnica do play, do pause, ela funcionava. Quando você dava pause, o download do vídeo ainda estava acontecendo em background, segundo plano. Hoje, com a tecnologia de streaming, não funciona mais. Você pode dar o pause, ele vai ficar naquele pedacinho eternamente. Por quê? Porque hoje a gente faz o download de chunks sobre demanda. Então, por exemplo, pega esse vídeo aqui e faz o download do primeiro chunk, que é esse aqui. Que é o vídeo 1. Ah, beleza. Você está assistindo, você está quase terminando o primeiro chunk. Faz o download do segundo. Ele vem aqui e pega o segundo. Então, sempre essa barrinha, ela vai estar andando junto. Porém, ela vai estar um passo, um pouco mais à frente da barra do que você está vendo. A barra, de fato, do que você está assistindo, que você já visualizou. Então, as duas, hoje, elas andam junto. Então, por isso que se você der pause, ele vai parar de fazer o download. Por quê? Porque a inteligência, opa, não chegou na hora de fazer o download do próximo chunk ainda. Porque a pessoa, ela não está nem terminando o meu. O chunk meu está na metade ainda. Ela não chegou na final. Então, se ela não chegou na final, por que eu vou gastar mais internet do celular dela? Por que eu vou consumir mais da internet dela? Por que eu vou consumir mais do meu servidor? Sendo que eu não preciso. Ela não chegou. Ela não precisa de um chunk novo ainda. Então, ele vai parar. Então, por isso que hoje essa técnica de pausa, ela não funciona mais. E é dessa forma que a Netflix e as plataformas de streaming, eles conseguem trocar a qualidade do vídeo em real time, baseado na sua internet. Por quê? Porque quando você tem uma conexão lá com os servidores de streaming deles, eles conseguem, através de um algoritmo, saber a qualidade da conexão da sua internet. Ou seja, como que eles medem a qualidade? Eles verem o quanto você consegue fazer de download por segundos, por exemplo. E às vezes eles também vão pedir a latência. Então, o quanto demora para a conexão da sua máquina bater e chegar lá no servidor deles. Então, tem várias formas de fazer. Mas o mais importante é a qualidade da internet. É a questão da velocidade da sua internet. Então, baseado na velocidade da sua internet, eles vão te distribuir um vídeo com maior qualidade ou com maior qualidade. Por quê? Porque vamos supor que o chunk do Mega Ultra, ele seja, sei lá... E aqui eu acabei colocando errado, tá? Esse 100K não é para todos eles. Cada um vai ter um tamanho específico. Então, parece que o low... Deixa eu arrumar aqui, ó. Porque agora que eu vi isso aqui, isso aqui está errado. Então, vamos tirar isso aqui, ó. Aqui é só o tempo. E aí o low, a qualidade vai ficar para cada um, ó. Então, vamos supor que o low seja 100K. Esse aqui vai ter outro tamanho. Esse aqui vai ter outro tamanho. Esse aqui vai ter outro tamanho. Esse aqui vai ter outro. Esse aqui vai... Esse aqui vai ter outro. Então, vamos supor que esse aqui seja 1GB. Aí, de novo, só exemplos, tá? 500Mb, 100Mb, 900Kbyte e 500Kbyte. De novo, reforçando, é apenas um exemplo. Não se atente aos números aqui. Então, olha a diferença. Então, se você tem uma internet, né? Então... Opa! Por que que eu não está digitando mais? Calma, o que eu fiz de errado aqui? Acho que aqui eu tenho que colocar preto. Então... É... Minha internet... Vamos supor que a minha internet, ela faz download de 1GB por segundo. Então, download... Então, taxa de download... Igual 1GB por segundo. Ou seja, essa é a minha velocidade, né? Então, o quanto eu consigo fazer de download? E aí, vamos supor que a minha internet seja uma internet de 1GB. Que tem 100Mb, 500Mb, 150, 300, por aí vai. Então, 1GB, eu consigo fazer o download desse mega ultra aqui em 1 segundo. Então, se eu consigo fazer o download dele em 1 segundo, com certeza e muito provavelmente, é esse vídeo aqui que eu vou receber. Agora, vamos supor que a minha internet, ela não seja essa internet. Seja uma internet de 100Mb. E aí, por algum motivo, eu consigo fazer o download de 50Mb por segundo. Então, qual desses vídeos talvez é mais recomendável? Talvez esse aqui. Talvez o Full HD. Então, em 2 segundos eu vou conseguir baixar ele. Ou seja, quando o chunk meu tiver 5 segundos, 3 segundos, 4 segundos para acabar, ele vai lá e baixa mais um. Por quê? Porque se falta 4, quando eu tiver faltando 2 segundos, já tem um chunk novo. Então, dessa forma que eles fazem para conseguir trocar a qualidade do vídeo de acordo com o que você está assistindo. E isso tudo aqui, a gente chama de streaming de vídeo. Então, hoje é essa tecnologiazinha aqui que as plataformas de streaming usam para conseguir gerar toda essa inteligência. E isso aqui dá um trabalho do caramba, gente. Então, vocês têm que... Eu não sei quantos de vocês já publicaram um vídeo no YouTube, mas quando você sobe ao vídeo de YouTube na primeira vez, o vídeo já não tem o HD disponível. Ele vai ter só a qualidade do seu vídeo que você gravou disponível. Para o YouTube gerar novas qualidades de vídeo, seja maiores ou menores, isso demora um tempo. Que é o que o YouTube deixa marcado no seu vídeo, que é processamento. Então, primeiro, o YouTube, você faz o upload do seu vídeo para o YouTube. Depois, esse vídeo passa por um processamento. E o que é o processamento de vídeo? É exatamente isso aqui. Então, o YouTube está fazendo exatamente isso aqui. Então, ele está processando o seu vídeo. Ele está preparando o seu vídeo para toda a arquitetura por debaixo dos panos lá do YouTube. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer isso daqui. Então, de acordo com o que você está assistindo, ele vai pegando o próximo chunk, pega o próximo chunk, prega o próximo chunk. Ele só vai pegar o próximo chunk, dado uma inteligência, dado o momento certo. E aí, cada player de vídeo, cada arquitetura de streaming, cada servidor de streaming, vai ter a sua implementação para essa lógica. Algum vai ter lógica por segundo, de acordo com o que você está assistindo. Algum vai te dar dois chunks a mais, três. Pode ser que algum te dê todos os chunks de uma vez, igual era antigamente. Mas, muito provavelmente, vai funcionar nessa forma. Você vai fazer o teste para vocês verem. Porque assiste um vídeo, seja um filme na Netflix, um vídeo no YouTube, dá pause. Vocês vão ver que, talvez, eu nem sei. Hoje em dia, eu nem sei se tem essa barrinha na frente ainda mais nos vídeos. Faz muito tempo que eu não reparo, na verdade. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer. E isso vale também, não só para vídeos que a gente faz o download. Isso vale também para lives. Então, a Twitch, por exemplo, ela consegue fazer isso para live. Então, durante a live, eles conseguem trocar a qualidade daquilo que eles estão mandando para você, baseado na qualidade da sua internet, baseado na velocidade da sua internet. Então, pode ver que, às vezes, você abre uma live, a imagem está ruim. Ou, às vezes, você vai abrir uma live, a imagem vai ficar boa. Às vezes, você abre uma live, ela vai ficar com a imagem ruim. E aí, depois de alguns segundos, ela muda para a imagem boa. Por quê? Porque, primeiro, ela vai te dar uma qualidade ruim. E, depois, ela vai, opa, essa pessoa aqui tem uma internet boa. Essa conexão aqui tem uma internet boa. Então, retorna a qualidade melhor para ela. Ou, pode ser que, durante a qualidade boa, ele vai te devolver uma qualidade ruim. Por quê? Porque, pode ser que, às vezes, a sua internet está dando picos. Às vezes, está oscilando. Ela está com alta conexão, com alta qualidade de velocidade, baixa velocidade. Alta qualidade de velocidade, baixa qualidade de velocidade. E aí, de acordo com isso, você vai ver que a live, ela vai trocando. Porém, a inteligência é maior ainda, porque eles precisam fazer tudo isso aqui em real time. Então, de acordo com o que eles estão processando, eles vão te devolvendo. Por isso que é muito difícil você pegar uma live que ela está 100% do tempo real. Então, você pode ver que, por exemplo, às vezes, a live do Facebook vai dar, vai estar tipo 30, 20, 60 segundos de atraso. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que você manda uma mensagem no chat, a mensagem no chat é a pessoa ver ao vivo. Então, você deu o Enter lá, pum, ela vai ver na casa dela. Só que você só vai ver a resposta dela daqui 30, 40 segundos que você manda a mensagem. Por quê? Porque o texto que você manda não tem nenhuma inteligência, não tem nenhum processamento. Você bate o Enter e isso já cai no servidor, já cai para ela. Agora, o streaming de vídeo, o streaming de uma live de vídeo que está acontecendo em tempo real, tem que ter essa inteligência aqui. E, às vezes, para isso acontecer, às vezes, para isso performar lá do servidor, é onde vai gerar o atraso. E aí, quanto mais inteligente e mais performático for esse algoritmo, essa implementação, menos atraso na live vai existir. Então, a Twitch, por exemplo, tem um atraso muito menor do que o Facebook. O Facebook, o atraso, se não me engano, é duas, três vezes mais que a Twitch. Muito provavelmente por conta não só do algoritmo, da inteligência, da eficiência do algoritmo, mas também questões de infraestrutura. Como que esse algoritmo foi executado, como que a Twitch está fazendo para pegar do computador da pessoa e distribuir para você, que deve ser provavelmente muito diferente do que o Facebook está fazendo. Então, por isso que existe esse atraso nas lives. Porque não é pegar da máquina dela e te dar para você. E mesmo que fosse, mesmo que fosse pegar o vídeo da pessoa, jogar no servidor e distribuir para você, ainda teria um mínimo de atraso. Por quê? Porque para sair da máquina dela, para chegar na sua máquina, tem o que a gente chama de latência. O que ela tem? Se é uma conexão daqui bater onde ela precisa. Então, no mínimo, teria alguma latência. Mas seria muito pouca, ou às vezes muito grande, depende da localização da pessoa. Mas, ou às vezes ia ser muito real time, tipo, muito próximo do real time. Mas hoje, as lives da Twitch, do Facebook, por exemplo, elas têm esse atraso de segundos por conta disso aqui. Porque não é só pegar o streaming, o byte, da qualidade, as coisas da máquina da pessoa e mandar para você pegar isso e aplicar alguma coisa por cima dele. E aí é onde vai gerar esse pequeno atraso, essa pequena diferença. E aí, só para finalizar, então, no caso do vídeo, como é algo já fixo, o que a gente poderia ter também aqui? A gente poderia ter um tal que a gente chama de CDN, que é Contents Delivery Network. O que é esse tal de CDN? O que ela faz? Para que ela funciona? O que ela come? O que ela vive? CDN é onde as plataformas de streaming vão hospedar esses chunks de vídeo. Só que daí, por que ela hospeda em uma CDN e não, por exemplo, em um storage da vida? Então, em um outro lugar, poderia ser um storage. A CDN, ela vai hospedar em uma CDN porque a CDN vai estar distribuída globalmente. Então, imagine que o Facebook, o Facebook, que o YouTube, que o Netflix, elas têm várias CDNs ao redor do mundo. Então, quando você sobe um vídeo no YouTube, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vídeo e vai começar a distribuir em todas as CDNs dele. Então, pô, manda para os Estados Unidos, manda para Portugal, manda para o Brasil, manda para a Argentina, manda para a Grécia, manda para a Itália, manda para a Irlanda, manda para o Japão, manda para todos os lugares. Por quê? Porque quando a pessoa conectar, o servidor do YouTube, ele vai ver qual é a CDN mais próxima da pessoa. Então, por exemplo, ah, eu estou no Brasil. E aí, dentro do Brasil, pode ser que dentro de um país tenha várias CDNs espalhadas de acordo com o estado, de acordo com a cidade, de acordo com a região. E aí, ele vai pegar e falar, pô, qual é a CDN mais próxima do Matheus? Aí, ele vai falar, ah, é a tal CDN. Então, manda ele para lá. Então, a minha conexão, eu vou para a CCDN e a partir da CCDN, eu começo a baixar os vídeos. O que que isso acontece? Diminuiu muito a minha latência, ou seja, aquilo que eu fazia para vocês, que é uma conexão, sair da minha casa, do meu computador, de bater lá no Facebook, ou lá no Twitter, ou lá no Twitter não, ou lá no YouTube, Netflix, e voltar. Então, se está aqui no Brasil, vai ser muito mais rápido. Por exemplo, se estivesse no Japão, o caminho que ela teria que percorrer seria muito maior, tanto para enviar as informações, quanto para me receber. Então, também, quando a gente fala de vídeos que estão, não são reais, não são lives, não são real time, a gente tem a tal do CDN por trás, porque aí a gente consegue distribuir todos esses arquivos o mais próximo possível da conexão, do local que a pessoa está conectando nos nossos servidores. No caso, os nossos servidores são os servidores da Netflix, YouTube, todas as plataformas de streaming. E uma outra coisa que a gente poderia falar, talvez também, é entre a CDN e o encoding. Então, vamos jogar a CDN para cá. Isso não é uma regra, mas eles podem também ter um processo de compression. O que é o compression? Essa é a compressão do vídeo. Então, a gente primeiro aplica o encoding, o encoding em si, já pode fazer boa parte desse trabalho, mas às vezes, às vezes, é necessário a gente aplicar alguma segunda técnica de compressão. E aí, por exemplo, tem uma técnica, um algoritmo muito famoso para compressão de vídeo, que é o H.264. Então, esse aqui, ele é um algoritmo de compressão. Ou seja, você vai pegar, por exemplo, um vídeo que tem, sei lá, um giga, e quando você aplicar esse algoritmo H.264 nele, pode ser que ele baixa isso para 100 mega. Tipo, o mesmo vídeo. Idêntico, não muda nada. E aí, como que esse algoritmo de compressão funciona? Tem várias formas de algoritmo de compressão. Tem um com o algoritmo de compressão que a gente chama de lossless. Deixa eu ver se é lossless mesmo, que é KrakenWebInterface é lossy e lossless. Deixa eu ver aqui, eu não lembro o termo técnico para isso. É lossy e lossless. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, tem o loss e tem o... Não, tem o lossy e o lossless. Qual que é a diferença do loss e lossless? Esse aqui, ele pode... pode perder qualidade barra informação e mantém o máximo... Mantém o mais próximo... O mais próximo possível do original. Então, a diferença desses dois algoritmos é que um algoritmo original... Um algoritmo, ele vai... Ele não está se preocupando com o resultado final. Ele fala, cara, eu vou aplicar meu algoritmo aqui. Se vai perder qualidade, se vai perder informação, eu não estou nem aí. Eu vou aplicar o algoritmo que está pedindo para eu me aplicar. Eu vou diminuir o tamanho dele, ponto final. O lossless, ele vai aplicar, só que ele vai ficar preocupado. Ele vai falar, beleza. Então, eu vou tentar diminuir o máximo possível do tamanho do seu vídeo ou da sua imagem, seja o que for que você quer que eu comprima, mas eu vou tentar o máximo possível manter a qualidade e manter todas as informações do original. E aí, vocês vão ver que o algoritmo lossy, ele vai abaixar mais a qualidade e os lossless, ele vai abaixar menos a qualidade. Por quê? Porque ele é mais cauteloso, ele é mais suave. Então, tem esses dois algoritmos. E aí, como que esses algoritmos funcionam? Tem várias formas de fazer isso. A primeira forma, o algoritmo, ele vai tentar procurar por informações que contém no seu vídeo que não são visíveis, não são necessárias ao olho humano, né? E aí, quando isso é um arquivo de áudio, é o ouvido, a nossa audição humana. Quando é uma imagem, é o olho, a cor. Quando é um vídeo, também, é a qualidade do vídeo, é coisa que ele pode remover. Então, por exemplo, uma foto, uma foto tem informações da hora que ela foi salva, o local, a data. Então, todo esse tipo de informação não precisa. E até mesmo os pixels, às vezes, eles conseguem tirar bytes ali que se a gente olhar não faz diferença nenhuma. Tipo, a olho humano, a olho nu assim, a gente vai bater o olho e a gente fala, cara, isso aqui é irrelevante para a gente. E uma segunda forma de fazer isso é procurando padrões. Então, ele vai olhar os conteúdos do seu vídeo, que isso tudo depende de como é o formato que o seu vídeo está salvo. Então, pode ser bytes, pode ser binário, depende de que informação está. Mas ele vai procurar padrões de informações no seu vídeo e ele vai gerar um algoritmo que ele vai diminuir esses padrões. Então, por exemplo, imagina que o seu vídeo tem assim, tem 1, 2, 3, 1, então vamos aqui. Vamos fazer um exemplo real, tá? Então, imagina que o seu vídeo, o binário dele, a informação dele, ou o byte dele, tem, por exemplo, o byte, porque binário é só 0 em 1. Então, vamos supor que os bytes que ele gerou, as informações, que a representação do seu vídeo, ela foi gerada, por exemplo, tem lá, ABC123, ABC123, ABC123. Então, isso aqui é irrelevante. Tipo, olha o tanto de informação que está te repetindo. repetindo como? Isso aqui é um padrão. Esse padrão, o que o algoritmo pode fazer? Ele pode vir aqui e falar assim, ABC123, ABC123, e ele pode vir aqui e colocar assim, sei lá, vamos por aqui, 2. por que 2? Porque ele vai pegar isso aqui, ele sabe que ele tem que repetir mais duas vezes. Então, olha o tanto de informação que eu diminui. Agora, imagina no arquivo gigantesco, que tem milhões, milhões, trilhões disso daqui. Então, ele consegue diminuir a informação. E aí, na questão do loss, na questão do loss, simplesmente, o que ele ia fazer é, vamos supor que ele, vamos supor que o 12 aqui seja irrelevante, ele vai, o 12 aqui seja irrelevante. Então, ele vai copiar isso aqui, vai colar, só que ele vai tirar o 12. Então, essa aqui é a segunda técnica. Ou ele vai procurar padrões e, de alguma forma, diminuir a qualidade de informação baseada nos padrões, ou ele vai remover coisas que talvez, por algum critério, não faça sentido, não vai ter diferença nenhuma no resultado final. Então, são essas duas formas de algoritmo de compressão. E isso aqui não se aplica só para vídeo. Isso aqui se aplica para tudo o que você quer comprimir. Então, quando você pega um arquivo dessa máquina, você gera um zip dele. É exatamente essa técnica que ele está fazendo. Mais essa segunda aqui do que a primeira. Então, mais essa técnica de padrões. Quando você roda o algoritmo 264 de vídeo, quando você pega uma imagem no Photoshop, você manda performar ela. Quando você pega um arquivo de áudio, você quer diminuir o formato dele. Então, assim, por que o MP4 é maior do que um ponto móvel, do que um ponto MKV? Porque a forma que ele armazena os arquivos talvez ele vai ter mais informações por algum critério. Então, tem vários porquês aí quando a gente trabalha com a questão de compressão de dados, que a gente quer diminuir o tamanho dos arquivos. Bom, para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Então, a gente deu uma geral aí como que as plataformas de streaming hoje em dia funcionam. Então, como que elas fazem para trocar a qualidade do vídeo em tempo real de acordo com a qualidade da sua internet e a velocidade da sua internet. Então, como que eles fazem isso? a gente viu e aprendeu isso no vídeo? Então, se você gostou, deixa o seu like. Isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal, ajuda muito para mim continuar trazendo o vídeo para vocês. Deixe seu comentário que você já achou do vídeo, já conhecia os algoritmos, não conhecia, já participou de alguma coisa, já implementou, faltou alguma coisa no vídeo, sobrou alguma coisa. Então, deixa seu comentário, vamos trocar uma ideia. E também se inscreva no canal. Então, se você se inscreveu no canal e dando um like no vídeo, caso você tenha gostado, caso você queira se inscrever, isso ajuda demais o canal. Então, clique e clique. Tem um benefício muito grande aqui para o canal, para o meu trabalho. E, como de costume, nós temos encontro marcado na próxima segunda-feira, às 11 horas. Boa semana e tchau! E aí